Bora aí, galera! Nesse momento, nós vamos para a terceira etapa da caminhada Saindo aqui da Pedra Redonda, acabamos de fazer a oração E vamos dar sequência aqui até o Bar de Julho, lá no Sítio Cipó Se Deus quiser, é a última parte da nossa carvalgada O Padre Lourinho, um dos mais tradicionais aqui da Pedra Redonda E os amigos e as amigas do Padre Raimundo, marcando presença Viva São Francisco Oh, Padre Cis Cadê? 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 Pega! Pega aí! Pega aí! O nome do cara aqui, olha José, aí daqui para lá eu te trago Na hora, meu irmão Ei, Padre Lourinho Vou pegar o mesmo, ele está aqui 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 Ixi Ei, só para o mesmo, ele está aqui Eu vou pegar o mesmo Eu vou pegar o mesmo Maire dentro da Coupa E aí E aí E aí